Se você quiser saber o que é jamburana faz O tremor do jambu é gostoso demais O tremor do jambu é gostoso demais E o jambu treme, 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 treme O tremor vai descendo, vai descendo E vem subindo, vem subindo Chega até o céu da boca A boca fica muito louca Louca, louca, muito louca A boca fica muito louca Com o tremor do jambu O jambu é um tempero gostoso Que tem peru para Onde tem do cupi O jambu vai temperar Onde tem do cupi O jambu vai temperar E o jambu treme, 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 treme Treme, 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 treme E o tremor vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E vem subindo, vem subindo Vem subindo, vem subindo Chega até o céu da boca A boca fica muito louca Louca, louca, muito louca A boca fica muito louca Com o tremor do jambu O pato no tucupi Tem jambu, tem jambu O famoso tacacá Tem jambu, tem jambu O arroz paraense Tem jambu, tem jambu Caldeira dando para Tem jambu, tem jambu O vatapá e o caruru A gente enfeita com jambu E o jambu treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme A boca fica muito louca Com o tremor do jambu Treme, 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 treme